Para todos os coroas do Brasil, canta comigo, Roberto. É isso aí, cara. Eu quero ver os coroas vivos Passar bem longe do coronavírus Mas eles têm que ficar espertos Pois esse mal pode estar por perto Não quero ver um idoso esquecido Seja seu amigo pronto pra ajudar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar São tantos vírus que levam a morte, vejo Pra ter saúde não contigo a sorte Mas se você sedentar está Mesmo em sua casa poderá malhar Faça exercícios, fique esperto, amigo Seja prevenido, faça exercitar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Vá ver TV ou ler um bom livro Vá dormir cedo, pense no que eu digo E de manhã quando acordar E de manhã quando acordar Tome seu café e vá meditar Você precisa estar atento a isso Eu quero ver os coroas vivos Não vejo motivo pra desesperar Pra todo ano fazer o toque E toda vez que eu te encontrar Vou estar feliz Vou comemorar Vou dar uma festa Seja prudente, leia os avisos E longe do perigo você estará Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Bora ver, vamos se cuidar Vamos sempre lavar as mãos Evitar aglomerações E sempre que possível fazer a higienização com álcool E aí, Roberto, você já passou álcool? Mas é claro, bicho Então passa o álcool em mim, beijo Ui! Você é uma brasa mora, bicho E não pode esquecer de ficar em casa, né? Tem que ficar em casa Eu quero ver os coroas vivos longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos longe do vírus poder ficar